Encontrei o Gui Mendonça, mano, deu maior caô Ele tava boladão, porque o tamborzão parou João Vitor, fala Pararam o tambor Ainda, cara, vocês também chatão, pede música pro cara toda hora Vou lá dar o papo nele DJ Secreto, só do tambor Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Difícil vai se aguentar Na pegada do pretinho Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Difícil vai se aguentar Na pegada do pretinho De cima pra baixo, de baixo pra cima De cima pra baixo, de baixo pra cima É nesse clipe que eu catuco A perpaca da Armin É o João Vitor e o Secreto Que lançou a braba Eu só não entendo esse bagulho De geral virar status DJ Secreto, só do tambor Encontrei o Gui Mendonça, mano, deu maior caô Ele tava boladão, porque o tamborzão parou João Vitor Fala Pararam o tambor Ainda, cara? Vocês também chatão Pede música pro cara toda hora Vou lá dar o papo nele DJ Secreto Só do tambor Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Difícil vai se aguentar Na pegada do pretinho Tu quer jogar não, tu quer de ladinho Difícil vai se aguentar Na pegada do pretinho De cima, pra baixo, de baixo, pra cima De cima, pra baixo, de baixo, pra cima É o João Vito e o Secreto Que lançou a braba Só não entendo esses bagulho De geral virar estátua DJ Secreto, só do tambor